Boa dia, galera! Se você está pegando o leite! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Quando eu pergunto pra vocês se está tudo bem é pra vocês colocarem nos comentários se vocês estão bem ou não porque eu estou preocupada com vocês! Quero saber como vocês estão passando todo esse período. Né, Larinha? Em casa? Eu sou super legal porque eu salvei tudo! Você salvou quem, menina? Deixa eu ver o que você salvou aqui. Lara, o que é isso aqui na porta? O que é isso? Não chega o celular. Você lavou o celular ontem. Quem viu esse vlog? Agora que eu estou... É, porque eles assistiram o vlog ontem. Olha isso, gente. Está todo melecado. O que a Lara vai fazer agora? Lavar. Limpar, exato. No vlog de hoje, além da Larinha limpar a porta que ela vai fazer isso agora nós vamos fazer várias coisas, tá? Eu vou cozinhar. Eu não cozinho de novo, coitado de vocês. E eu vou fazer o primeiro... Como chama aquilo, gente? Peraí que eu esqueci o nome. Peraí que eu vou lembrar. Lembrei o nome, Larinha. Sustou? Não, não deu certo. Enigma. Primeiro enigma da Lara valendo um prêmio que eu só vou mostrar no final. Ela vai fazer hoje também com vocês aqui. Não põe tudo? Deixa eu ver a cor do papel. Olha isso. Ainda bem que essa tinta sai, né? Vou começar a preparar. Eu sou pirata. Você é o quê? Pirata. Você é um pirata, cara de pau? A Lara é um pirata, cara de pau. Sou cara de pau. Deixa eu ver. Mas também você tá com a mão dentro. Como que você quer ver? Ô, cabeçudinha. Eu vou tirar minha mão daqui. Ai, agora o visual tá... Legal isso. A mão da Lara virou um papel higiênico. Ai, vão querer comprar sua mão. Tá faltando papel higiênico no mundo, hein? Eu sou pirata. Eu sou pirata, cara de pau. Do cara de pau. Do cara de pau. Deixa eu ver você aí, Ben. Aqui, olha aqui, ó. É o enigma... Cadê? Você não tá enxergando nada, né? Pera, pera, calma. A Larinha não sabe ler, então tudo bem. Tá aqui. É um enigma da Páscoa para a Larinha Gelap. Ah, silêncio, porque o papai tá trabalhando. Tá bom, tá bom. Que coisa mais linda, minha princesa. Tudo bem, papai? Nossa, tô trombando aqui. Tem muito fio nessa sala. Cuidado, Larinha. É uma sala de obstáculos. Uau. 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 Vai sair? Vai sair? Sim, vai sair? Vai sair? Vai sair? Legal. Enquanto a Larinha vai recortar todas as pistas desse enigma para mim, eu vou começar a fazer a minha aventura na cozinha. O meu pai me deu a receita. Muito bem, Larinha. Perfeito. Aqui, ó, anotei nesse caderno bem pequenininho, que eu não esquecer. E vamos começar. Vocês já sabem que eu sou uma negação na cozinha, mas eu estou com um pressentimento bom dessa vez. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso que eu quero fazer e que vai ficar muito gostoso. Vocês torcem pra mim, por favor. Vocês torcem pra mim, por favor. Ah, mamãe. Ah, que perfeito. Isso mesmo. Termina aí. A receita diz o seguinte. Um ovinho, meio copo de óleo, mas aconteceu um problema. O meu copo, que era a medida que o meu pai viu no dia que ele me ensinou, era aquele pequenininho que eu quebrei há dois vlogs atrás. Três colheres de açúcar. Então, vou colocar aqui já dentro desse potinho. Tudo bem, Lara? Só tô vendo você. Você tá vendo eu, Lara? Meu Deus do céu, é tão linda. Pode recortar toda a parte branca aqui, ó. Faz aqui, aqui e aqui, tá bom? Eu preciso colocar 500 gramas de farinha. Só que aqui tem 1 kg, mas já tá aberta. Daí eu peguei esse copo aqui, que é o meu medidor. O único que eu tenho. Só que ele tá em CL. Será que 50 CL é 500 gramas? 30 minutos depois... Ingredientes separados, mas agora que a Larinha já terminou de recortar, eu vou colocar tudo nos lugares e a Larinha vai ficar quietinha aqui. Não pode olhar, ok? E aí depois você vai poder sair... O que é isso na boca? Tá vermelha? Machucou? Machucou onde? Hã? Não, ok. Ou é a caneta que você botou na boca? Não é a caneta. Lara, Lara. Vamos passar um batom aí. Pode vir, Larinha. Bom, coloquei todas as pistas pra Larinha em todos os lugares. O prêmio dela também já está no lugar que tem que estar. E aí, preparada? A gente vai começar, só que antes... Você me ajuda a amassar? Esse daí é o primeiro, esse fica com você mesmo. Só que antes, você me ajuda a fazer essa massa? Que a gente tem que deixar descansando? Então vamos. Preparada? Bota o óleo aí, bota o óleo aí. Aham, esse é óleo. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Amém. Guinha morna. Esse daqui, Larinha, eu vou deixar... Eu coloco porque tá um pouquinho quente. É perigoso, tá bom? Eu vou colocar aqui um pouquinho nesses potinhos. Já vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer nesses dois potinhos pequenininhos. A gente vai botar água aqui. Mistura. A Larinha vai mexer um pouquinho. Olha a água, que não se mistura, né? Não sei nem o que eu tô mexendo. Vamos quebrar o ovo aí dentro? Não. Você consegue? Larinha é chefe, master em quebrar ovos. A mamãe não consegue? Ai, que cara de pau. Larinha é cozinheira, cara de pau. Não, sou cara de pau. Deu certo? Perfeito, hein? Lá, pode colocar a casquinha lá dentro, tá? E tem um paninho aí pra você limpar a sua mão aqui, ó. Prontinho. É, tudo bem que cai uma casca lá dentro, né, pessoal? Mas tá valendo. A gente tira. Depois era pra colocar o açúcar, mas eu misturei o sal com o açúcar. E meu pai tinha falado pra não colocar o sal antes dos outros ingredientes. Então o que a gente vai fazer? Colocar a farinha, tá? Ai, que pesado. Ai, que pesado. Aí eu pensei o seguinte, se a massa não der liga, não der o ponto, eu sei que não eram 500 gramas que tinha nesse copo. Espirou na sua cara? Tá? Mexendo. Tá pesado? Não, não. Força nesse bracinho. Que doido isso. Você gosta de cozinhar? Gosto. Legal demais, né? O que é isso aí que a gente esqueceu? Fermento. Sabe pra que que serve o fermento? Pra fazer crescer a massa. Pra ela ficar grande, igual você. Tum, tum. Uau. Bom, daí meu pai disse assim, que quando a massa começasse a desgrudar aqui da bacia, era pra eu tirar e mexer com a mão. É, tá bom. Grudando ainda nos dedos. Mas aí eu vou amassar agora com a mão. E vou sentir melhor até quando eu coloco farinha, porque senão vai ficar duro, né? E vamos lá. É legal fazer isso? Eu vou fazer uma massinha não, minha mãe! Amassa. Uau, que demais. De boa que isso tá dando bem ruim, entendeu? Eu achei que ela já tava praticamente no ponto, ó. Esqueci de colocar o açúcar e o sal! Será que vai dar certo isso? Ah, como eu sou burra! A massa ficou bonita, pessoal! Vocês já sabem o que eu tô fazendo? Você já sabe? Coloca aí nos comentários. A massa da Larinha também já ficou pronta. Ela tem um cor de rosa e outro azulzinho, que ficou meio verde. Essa aqui é a minha, olha que bonita. Agora a gente tem que esperar 40 minutos. Ainda toca! Os vizinhos. Sou curiosa, né? Olha que dia lindo! Solzão, só que tá frio. Frio pra caramba. Tá voando! Uau! Você é muito forte. Você é muito forte. Preparada? Sim! Vamos começar o primeiro enigma da vida da Lara aqui no canal. Você vai encontrando várias dicas em vários lugares até você chegar no seu prêmio, que é um prêmio de Páscoa. Combinado? Uhum! Bom dia, Larinha! Que tal um caça ao tesouro? Sim! Calma! Volta aqui, menina! Um tesouro bem docinho e gostoso! A primeira pista está guardada onde a comida fica gelada. Onde é que a comida fica gelada? Olha! Achou? E aí? E aí? Quantas portas tem a geladeira? achou? 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 Achou outra dica? Muito bem! Dá pro papai ler pra você qual que é essa dica. Chocolates e guloseimas? Chocolates e guloseimas você pode encontrar, mas só se prometer que depois dos dentinhos vai escovar. Onde escova os dentes? Pausou, Larinha! Se vocês quiserem parte 2 de Enigma aqui no canal, já compartilhe agora mesmo esse vlog com todo mundo que vocês conhecem. Essa Larinha, será que ela vai conseguir? Esse Enigma tá fácil ou tá difícil? Achou? Sim, é pior! Nem só de doces vive uma criança. Neste lugar, a gente come e enche bem a pança. Onde mais a gente come? É minha pausa! Tá, então! Cadê a... é mesa, tá? Não é... Achou? Cadê? Cadê? Procura, meu! Ué! Que difícil, né, Larinha? Tá difícil? Procura, meu! Hum! Papai, pra me pegar tudo! Primeiro Enigma da Lara. Tá fácil ou tá difícil, Lara? Difícil! Difícil? Olha bem, procura! Olha bem! Não dá, eu vou te dar uma dica, não tá dentro de nada. Tá na mesa. Vai, Alê! Procura! Ha! Muito bem! Dá lá pro papai ler! Se eu não fosse um coelho que se esconde bem e ninguém nota, eu tocaria a campainha e esperaria alguém abrir a... Póio! E aí? Alê, lá, rá! Alê, lá, rá! Eu tocaria a campainha e esperaria alguém abrir a porta. Tcham, 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 tcham! Ai, onde tá essa campainha, gente? É, também não sei. Vai, gente! Alê, lá! Campainha? Isso não é campainha, né, gata? Onde tá? Tá difícil demais, Alara. Hã? Eita, a luz vai queimar. Ô, ô! Se eu não fosse um coelho que se esconde bem e ninguém nota, eu tocaria a campainha e esperaria alguém abrir a porta. O que você tem que fazer? Hã? Não sei. Não sei. Que tal abrir a porta? Alê, menina! Ah! Tá precisando pensar um pouquinho mais, hein? Vamos lá! Hoje o dia vai ser legal, com chocolates e com muita diversão. Com certeza, no fim de tudo, você vai precisar muita água e sabão. E também algo pra tampar o nariz. Onde é que a Alara... Hã? Será? Vai? Achou? E aí, tá um cheirinho bom? Nossa senhora! Que fedor! O papai fez! Papai fez! Tá cansada? Nossa, não. Nós temos o dia todo. Mas que tal se você, bem rapidinho, descansar no seu travesseiro? Ah, essa tá muito fácil, hein, Lara? Fala sério, hein? Corre, menina! Não, 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 não. Ai, lá tem a madinha que ainda vai entrar aqui. Oi? Guarda minha madinha. E aí? Será? Achou! Dica sete, Larinha. Me diz uma coisa. Você tem sofá? Tem? Porque eu acho que é nele que está a próxima pista. Corre, Larinha! Alê. Achou? Que rápido! Está curioso para saber os meus segredos? Tá, Larinha! Me mostre onde guardo seus brinquedos. São bons exercícios. Para todo mundo, né? Como queimar as calorias, calorias, calorias dos seus filhos em casa? Alê, lá, rá! Subindo! Tcham, tcham! Tcham, tcham! Tcham, tcham! Onde você guarda seus brinquedos? Onde você guarda seus brinquedos? Ai, em tudo quanto é lugar, né? Procura! Procura, Larinha! Achou? Levanta, menina. Levanta e procura. Está bem na sua cara. Não está dentro de caixa nenhuma, tá? Está muito fácil de achar. Se você bater o olho, você vai encontrar. Olha em todo o quarto. Cadê? Cadê? Meu Deus, está muito difícil isso! Oh, meu Deus! Que difícil como é ser, ó! Não é, não. Achou! Dica número nove. Está chegando, hein? Está chegando! A espera acabou. Chegou a hora, Larinha. Os doces estão onde toda a sujeira das roupas vão embora. Corre lá! Onde que a sujeira da roupa vai embora, Lara? Não guarda a roupa? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Vamos ver se a Larinha matou a charada. É aí que a sujeira da roupa vai embora? Hã? É? Então vai. A sujeira da roupa vai embora aí? Ou aí fica a roupa suja? Ah, tá! Peraí, deixa eu ler, deixa eu ler. Parabéns! Você conseguiu! Espero que goste dos seus doces. Mas lembre-se que a Páscoa é muito mais que isso. Vamos lá, Larinha. Comemorar a vida! Iupi! É o seu prêmio, uai! O que a Larinha ganhou foi esse aqui. Que são quatro Kinder Surpresa. O que será que tem aí dentro dele? Uou! Tem alguma coisa aí dentro dele. Olha que linda essa massa. Eu tô fazendo pão, tá? Acabar com o mistério, né? A Larinha vai fazer o pão azul agora. Enquanto eu vou suvar o meu, a Larinha vai fazer um azul. E deixa aqui pra crescer. Uma hora depois... Bom, ficou pronto, mas não era isso que eu esperava. Tá um pouco duro. Tá ficando! A Lara gostou do pão? Tá bom? Tá bom? Bom! E aí, enquanto vocês deixam o like, porque a Lulu vai comer aqui na frente de vocês, já vai se inscrevendo no canal quem não é inscrito, porque nós estamos um aos dois milhões de inscritos, né, Lulu? Faça parte da nossa família. Faça parte dessa família linda. Olha que coelhinha mais fofinha, que eu amo tanto, meu Deus do céu. A Lulu comeu! Comeu! Olha que sobrou pra mim. Depois de toda, né, a festa que a gente faz dentro de casa, sobra o quê? Louça pra lavar. Ah, gravei mais uns três vídeos lá pro meu Instagram, se você não me segue, corre lá e me segue. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Silêncio. O que é isso? Tem uma água cor-de-rosa? Por que sua água tá rosa? Ela fez um xixi rosa. Tem um cheirinho bom aí dentro. Que gostoso. Fui eu, fui eu, fui eu. Desculpa, gente, fui eu. Que horror. Olha que demais essa aguinha na larinha. Ai, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu tava pegando isso, você pegou. Vamos sair agora, gatinha? Não. Sim. Vamos lá, hein? E sai. Quer terminar de brincar? Sim. Até amanhã você vai ficar aí? Sim. Sobrou um pouquinho da carne moída do almoço, pra não jogar fora. Eu fiz um molhinho de tomate e vou fazer um macarrãozinho pra gente jantar. Come, 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 come. É o melhor para poder? Crescer. Crescer. Mamãe, eu esqueci de uma coisa. O robô da varinha só continuou a limpar. Não acredito que eu esqueci o robô lá. Mas, 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 agora, ele limpou tudo e pintou tudo a guardinha. Muito bem. Oi, papai. Obrigada, meu amor. Mamãe, não vai ver lá da varinha, do outro lado, porque tem o meu brinquedo. Ok. Quase toninha, gente, vai ler. Boa noite, Larinha. Bom, vim aqui assim, porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante pra vocês. Muito. Fica bem, não fica triste. Ficar em casa não é tão ruim assim. É muito melhor estar em casa do que estar no hospital. Pensa nisso, tá bom? Beijo. Amo vocês e até o próximo vlog. Tchau, tchau.